Então, essa semana a gente vai falar sobre a nova profissão da Débora. Por que não satisfeita em ser professora, pesquisadora, dar um monte de entrevista por aí e ser uma comentarista e uma consultora de políticas públicas e ela quer ser pilota de drone? E a minha pergunta é, vai pilotar drone para quê, Débora? Igual um corredor humanitário, sabe que a gente leva remédio? Vai ser assim no Brasil. Então, vou aprender rápido. Os homens não aprendem. Eu sou capaz de aprender a pilotar. Remédio de quê que você quer mandar? Pra quem? Remédio pra fazer aborto. Mas, você sabe que aborto é legal no Brasil, né? Você sabe que não pode, né? O aborto no Brasil é legal em algumas situações. Uma delas é estupro, risco de vida. Mas, pra começar aqui a conversa, a minha advogada é você. Se eu tiver algum problema, quem vai me salvar é você. Mas, vamos lá. Vamos lá. O drone só vai cumprir a lei, que o que parece que hoje as barreiras estão impedindo. E um drone parece que é melhor do que os humanos pensando que todas as mulheres mentem e impondo barreiras e dizendo vai ter BO, vai ter que ter conselho de ética, vai ter que ter polícia. É simplesmente. Talvez sair ali do Uruguai, onde o aborto é legalizado. A gente pode começar com Porto Alegre. Porto Alegre até tem serviço de aborto legal. Mas, pra facilitar a fronteira, drone usa o que, hein? É combustível, eletricidade? É a menor ideia. O que usar? E vai gastar menos e a gente desce ali e a mulher recebeu o medicamento. Entendi. Mas, olha só, eu entendo... Eu acho que eu entendo a sua questão. Você quer garantir que as mulheres que tenham direito ao aborto legal recebam o medicamento, certo? Mas, você é um pouco radical, Débora. Por que não ir por um caminho, assim, democrático de políticas públicas, sabe? De criar uma norma que regularize isso, de falar com o SUS. A gente não pode tentar alguma coisa assim? A sua voz até afina, né? Pra fazer ironia. O fato é que nós já temos, desde 1940, pelo Código Penal, o aborto que nós chamamos de legal no Brasil. Ou seja, as mulheres em caso de estupro, risco de vida, quando é menor de 14 anos, ela pode ter acesso ao aborto previsto em lei. O que nós encontramos no estudo, que foi um censo de todos os serviços de aborto legal no Brasil, é que isso é uma fantasia. As mulheres enfrentam mais barreiras do que garantia de acesso. E barreiras que não estão previstas na política pública. Então, na verdade, os drones não são nada antidemocrático. É só uma garantia em um estado, que eu diria, de emergência. E pra onde é que você pretende mandar esses drones? Eu queria começar com Porto Alegre, ali do lado do Uruguai, né? Então tá, então vamos esperar essa nova carreira. Alegre, ali do lado do Uruguai, né?